Qual que você acha que é a equação do sucesso? Sei lá, faz tudo o que eu faço e coloca um contrário do lado. E aí talvez dê algum sentido. Eu acho que as pessoas têm esse negócio de que a gente faça sucesso. Eu não quero ficar... Que a gente que tá na TV, que tá alguma coisa. É o sucesso, né? E eu vou te dizer que eu não me sinto assim. Então eu tenho dificuldade de te dizer qual que é a equação do sucesso. Eu não me sinto... Você não se acha bem sucedido? Não, eu me acho bem sucedido porque não tem como ver os meus seguidores, ver o tanto que a gente ganha e não seja bem sucedido. Eu não acho... Mas eu sempre tenho uma síndrome do impostor. Eu tenho uns bloqueios, umas limitações de não ter essa certeza toda. Ah, o sucesso é muito fácil. Não sei qual que é o sucesso. O sucesso é ganhar mais do que gasta. Você acha que é mais esforço? É mais talento? É mais sorte? Sorte... Não, sorte não é. Sorte é uma palavra que inventaram. Você acha que sorte não tá envolvida? Tá, mas é... A sorte, se ela vem e você não tem preparo, não adianta nada. Então não é a diretriz da equação, assim. Eu acho que é o trabalho... Qual seria a porcentagem da sorte na televisão? Eu tenho um pouco de preguiça desse papo meritocrático, assim. Porque eu acho que a meritocracia... Se você for analisar a meritocracia, ela tem que ser analisada em muita coisa, entendeu? Então a gente tem que equalizar sempre essas coisas. Mas eu acredito, ainda assim, no mérito, no valor do mérito, entendeu? Então eu acho que quem... Quando você fala meritocracia, leva pra uma discussão que parece que é um... Leva uma... Exatamente, vai levar pra uma discussão política. Mas tem o valor do mérito no trabalho. Mas tem o valor do mérito e a gente tem que pensar na meritocracia. Eu acho essas duas... A gente tem que pensar na desigualdade de tudo. Tentar equilibrar essa desigualdade, porque senão não existe meritocracia. E temos que valorizar o mérito. Acho todas essas coisas. Eu acho que tem espaço pra tudo isso. É que as pessoas não vêm porque elas são numa briga política aí, mas... Tratam como excludentes. Tratam como excludentes, mas não são excludentes, assim. Existe o valor do mérito e ele é bonito. E a pessoa rala, a pessoa que rala pra caralho, escreve pra caralho, Murilo Ghan. Tanta gente raladora aí que escrevia mais. E por isso tem um texto legal, teve uma carreira legal. Acho que tem esse valor desse mérito aí. Mas acho que não é só... Eu acho que não é só talento nato. Eu não acho que é isso, assim, essa coisa do talento nato. Você pode adquirir. Eu acho que é bem adquirível, mas não sempre é adquirível. Sim. Se você tiver o fator X ali do... Se você tem um pouquinho, você consegue adquirir isso. Se você for ralador, você vai melhorar e vai parecer um cara até bonzão. Se você for muito talentoso e fizer pouco, daqui a pouco você vai continuar bom. Mas daqui a pouco se você for muito talentoso e ralar pra caralho, você vai ser o porchar. Entendeu? E aí tem tudo isso envolvido na equação. Então não é só o que é uma coisa. O que eu sou? Eu vim pra cá no time certo, então tem sorte. Eu tive... Eu tenho o mérito de ter começado numa época que ninguém começou e ter me aventurado a vir pro outro estado e fazer um negócio que não tinha nada a ver. Eu vi fazer, porque eu tava vivendo outra vida. Aí essa já é a coragem. Sim, coragem. Tem uma coragem aí. De abraçar oportunidades. De quem tá, se abrir pro novo. Ah, eu vou ir. Vou ficar uns dias no Rio. Nunca fui pro Rio. Conheço o Rio. Ficou quatro dias. Não tenho esse dinheiro. Realmente não tinha, mas pedalo aqui no cartão. E faço isso uma vez na vida, entendeu? Então tem o valor da tentativa. Você se dedicou escrevendo? Me dediquei escrevendo. Pessoas que se dedicaram mais a escrever comigo conseguiram lotar um pouco mais que eu, mas eu consegui lotar com o tanto que eu escrevi, entendeu? E eu acho que é assim. E a equação vai colocando pequenas coisas. Tem um pouco de relacionamento também. Network. Network. Eu sou... Embora eu sou bom de network, é porque eu recebo as pessoas e recebi por muito tempo na minha casa. Então eu fiz dela um point. O efeito... Ninguém da comédia não passou pelo ponto na do Viano. Exato. É o efeito... Pelo ponto na do Viano. Fred Luiz Vermelha, que é um amigo meu, que ele ia pro congresso de geologia, o Fred. E aí ele ia com uma galera da faculdade dele. Só que ele chegava lá e ficava dormindo numa sala de aula. Outra dormia na outra sala de aula. Outra turma. Dormia na outra... Cada do Brasil dormia numa sala de aula no encontro. E ele botava uma luz vermelha na sala dele. E a sala dele tinha uma luz vermelha. E aí todo mundo ia pra lá, entendeu? Porque a sala da galera dele era a sala que tinha música e luz vermelha. E aí ele virava o point. Você usou essa técnica na sua casa. Então eu usei essa técnica na minha casa. Eu pensei, eu quero que a minha casa seja luz vermelha, pra eu não precisar sair de casa. Porque eu tenho uma preguiça muito grande. E eu não vou ficar indo muito pros lugares. Eu me conheço, sacou? Então eu vi na minha casa, viro o point. E a gente consegue fazer tudo isso que fez aí. Nossa. E a gente consegue fazer tudo isso que fez aí. E a gente consegue fazer tudo isso que fez aí.